Compressa quente e morna, o melhor anti-inflamatório natural. Olá, eu sou Gustavo Bonfadini, médico oftalmologista, e hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que as pessoas não dão devido valor. A compressa morna é um tratamento simples e é um dos melhores anti-inflamatórios naturais que existem. Muitas vezes as pessoas ficam procurando medicamentos e procedimentos médicos e se esquecem de um tratamento simples e caseiro, que funciona muito bem, que é o calor local, ou seja, a compressa morna. A compressa morna pode ser utilizada em diversas situações críticas e também ser utilizada no tratamento de diversos problemas, como o tratamento coadjuvante, por exemplo. Hoje nós sabemos que o calor local tem um efeito anti-inflamatório e, em contrapartida, o gelo, ou seja, uma compressa gelada, ela tem um efeito analgésico. Então, em muitos casos onde ocorre um trauma agudo ou se quer um efeito analgésico por uma área que foi operada, por exemplo, a compressa gelada pode ser útil. E a compressa morna, para quando a gente quer um efeito anti-inflamatório. Cuidado! Não utilize gelo direto na pele. Ele pode fazer uma queimadura importante. Se for necessário, utilize um gelo, mais algum pano, por exemplo, ou um tecido para fazer com que não fique diretamente na pele e você não tenha uma lesão. A compressa morna pode ajudar a controlar a inflamação, principalmente porque ela não tem um limite de uso. Obviamente, vai depender da indicação médica para cada caso e cada problema. Mas, em geral, de duas a quatro vezes ao dia, ela é bem tolerada. Diferente de algum medicamento, por exemplo, que existem doses que você não pode fazer mais de uma vez ou mais de duas vezes ao dia de medicação. Então, essa é a grande vantagem de uma compressa morna. É um anti-inflamatório natural que você pode utilizar e administrar diversas vezes durante o dia. Eu, como médico oftalmologista, prescrevo compressas mornas com frequência. Ou seja, em casos onde o paciente tenha terçol, tenha um calágio, por exemplo, na pálpebra, é muito útil a realização de compressas mornas para acelerar esse processo e fazer com que o paciente fique bom logo. Então, vamos ensinar aqui como fazer uma compressa morna de forma adequada. A maneira mais simples e tradicional é utilizar uma toalha no qual você vai molhar ela com uma água morna e vai torcer, fazendo e aplicando na área que você deseja. Tem um inconveniente, porque a toalha fica molhada, escorre na roupa e, muitas vezes, essa temperatura não se mantém por muito tempo, fazendo com que o paciente tenha que fazer essa questão de molhar com água morna, torcer e voltar a aplicar na área, muitas vezes. Uma perda de tempo. O mais importante aqui não é a temperatura que você vai aplicar no local, e sim o tempo de exposição ao calor naquela área que precisa ser tratada. E esse é o mais importante para você observar. Muito cuidado! Não ferva a água e coloque direto na pele. Você pode causar uma queimadura e, se for uma região com uma pele mais fina, como, por exemplo, as pálpebras, essa região é mais sensível. Então, certifique-se que essa água não está muito quente para você não causar uma queimadura. O segundo método de fazer a compressa morna são as bolsas térmicas. Eu vou deixar aqui no vídeo, na descrição, o link para você poder ver esse modelo aqui de bolsa térmica. Ele tem uma vantagem que ele pode, tanto no frio, você pode colocar no seu freezer, quanto esquentar no micro-ondas. E ele retém o calor por muito tempo. Isso facilita muito porque o paciente consegue levar numa viagem ou levar para o trabalho e fazer a realização dessa compressa ao longo do dia, mais de uma vez. Um outro modelo que, para mim, que sou médico oftalmologista, recomendo para os meus pacientes, é esse tipo de máscara. Ele possui várias pequenas esferas. Isso facilita porque a gente consegue colocar no micro-ondas, esquentar e, no verso, tem uma superfície aveludada. Isso facilita também porque não fica aquela compressa molhada, molhando a roupa do paciente. E ele mantém, de forma muito adequada, a temperatura, fazendo que, tanto se for fria ou uma compressa morna, ele consiga manter a temperatura por um longo período. Então, esses dois modelos para aquecimento térmico, é importante que você verifique com o fabricante qual é o tempo, dentro do micro-ondas, que ele pode ser aquecido, para você não esquentar demais. Também não causar uma queimadura na tua pele. A grande vantagem dessas bolsas é que elas podem ser utilizadas e reutilizadas por um longo período. Isso facilita muito a tua vida. Então, em casos de conjuntivite, por exemplo, eu sempre falo para os meus pacientes que eles podem fazer uma compressa gelada. E aí, você pode lançar a mão, por exemplo, dessa compressa que eu te falei, ou dessa máscara em gel, que vai facilitar o tratamento. Geralmente, as compressas geladas vão fazer uma analgesia. Ou seja, vão reduzir a dor, facilitando o tratamento de vários problemas de saúde, por exemplo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que tenha qualquer problema de saúde e que pode ser beneficiada por um tratamento natural, que são as compressas mornas. Ou seja, ajude também amigos e familiares a ter acesso a esse conteúdo. E eu também estou no Instagram. Se você quiser, me segue lá para mais dicas de saúde dos seus olhos. Um forte abraço e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti